Hoje nós iremos falar de um lançamento da marca Parfum que eu estava loucamente esperando. Estou falando dele, o mito, o monstro, a lenda. A besta enjaulada, Ni, que é inspirado em nada mais, nada menos que o perfume Ani da casa Michane. Simplesmente o meu perfume de nicho número 1 dos tempos atuais. Será que esse inspirado aqui faz jus ao Ani, que é o meu perfume number 1? Vou falar tudo dele pra vocês no vídeo de hoje. Tá curioso pra saber mais sobre essa fragrância? Fica até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas, bora começar esse vídeo aqui então, do jeito que vocês gostam, né? Vou borrifar esse perfume aqui. Vem comigo. Ai, ai, ai. Vamos lá, ó. Uau! Galera, galera, galera. O cheiro deste perfume ficou incrível. Eu quero já começar falando pra vocês que a inspiração ficou top das galáxias. Eu acabei esquecendo de pegar o meu frasco do Ani, que tá até ali na estante, ó. Tá tão longe que não dá pra ver. Tá desfocadinho, mas ele tá ali. É o meu perfume número 1 do momento. Pra mim, tem a melhor nota de baunilha da minha coleção. E preciso dizer pra vocês que esse perfume inspirado aqui, com certeza, já entrou na minha lista dos melhores perfumes contratipos já feitos de todos os tempos. Esse perfume precisa estar nessa lista porque ele ficou incrível, incrível mesmo, tá? Tem algumas diferenças em relação ao Ani, mas de modo geral, eu preciso falar pra vocês que ele tá muito, muito bom. Muito bom. Olha, realmente, qualidade top. Em questão, assim, da pirâmide olfativa e da construção, eu achei que ele tá bem similar. Diferença que eu falo, é claro, em questão de qualidade de matéria-prima. A gente tem na Nishane um perfume de R$ 2.000, o frasco de 100ml, até mais de R$ 2.000. E aqui a gente tem um perfume de R$ 140,00 em média. É legal que na Parfum tem também o frasco de 50ml e tem também o decante no tamanho de 5, se eu não me engano, 5 ou 10 ou 15, acho que é 15ml o decante. Não me lembro agora, mas eu vou deixar pra vocês a imagem aí das volumetrias que você encontra no site deles, tá? Então, assim, é claro que na Nishane a gente sente uma qualidade bem superior de matérias-primas. Porém, aqui, não é que é muito, muito, muito inferior, não. Óbvio, o perfume original tem as suas matérias-primas cativas, de muita qualidade, ingredientes mais naturais. Mas, aqui, a gente tem uma qualidade muito boa também. No quesito similaridade, ele é super top, entrega uma similaridade incrível em relação à fragrância original. Vamos começar, então, falando das notas deste perfume. O que você vai sentir quando você borrifar essa fragrância na pele? Quero começar falando do gengibre, tá? Pra um, vamos dizer, um bom admirador dessa nota, vai ter uma dosagem muito legal aqui de gengibre. Ela é presente, sim, na primeira borrifada. Porém, eu preciso falar pra vocês que, assim como o Anid Nishane, a nota de baunilha é o grande destaque dessa fragrância, tá? E a baunilha aqui representa muito bem um creme de baunilha, uma pasta de baunilha, né? Algo nesse sentido que tem uma textura, de fato, cremosa. Só que esse creme, ele é quente. Então, é como se fosse um creme que você vai colocar ali num bolo, num doce, né? De baunilha, de baunilha mesmo. O cheiro dessa baunilha é muito top. Na Nishane, é a melhor baunilha que eu senti na minha vida. Aqui na Parfum, é muito boa também. Ambos, tanto o Ani quanto o Ani, remetem àquele favo de baunilha. Aquela baunilha super natural mesmo, tá? É uma experiência incrível. O perfume Ani, pra mim, tem a baunilha top 1 da minha vida. Abaixo ali do Nishane e Ani, a gente tem as baunilhas da Parfums de Miley, que são incríveis também. Vamos dizer, não é que tá abaixo, né? Tá ali páreo a páreo. Mas eu acho que o Ani, especificamente, é melhor na baunilha ainda do que a Parfums de Miley, quando a gente fala de naturalidade, né? E esse perfume aqui consegue entregar uma naturalidade impressionante também. Eu não sei como que a Parfum, com um orçamento aí de R$140, conseguiu entregar tanta naturalidade no perfume e tanta similaridade, igual eles conseguiram aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem o gengibre na abertura, mas não tem como a gente não falar dessa baunilha quente, esfumaçada, que aparece desde o primeiro momento. Outra nota muito evidente aqui é a nota de pimenta rosa, tá? Pimenta rosa e gengibre dando uma pegada especiada na abertura dessa fragrância. Qual é a principal diferença dele em relação ao Ani? O Ani tem muito mais detalhes, tá? Isso é fato. Aqui você vai ter uma versão simplificada. É igual quando a gente pega pra tocar música, a gente pega a versão completa, que tem os solos, tem todos os arranjos ali, e tem a versão simplificada, que te entrega a harmonia da música, que te entrega ali toda a descrição da música, porém de forma mais simples, tá? Não é que ele é tão simplificado assim, mas ele é simplificado. No Ani a gente sente mais o gengibre, a gente tem um pouco de uma bergamota na abertura, que traz um toque mais cítrico, a gente tem a pimenta rosa mais detalhada. Aqui a gente tem basicamente a síntese do Ani após duas horas, três horas da primeira borrifada, que é aquela secagem do Ani. A gente pode falar dessa maneira mais enxuta aqui, pra não ficar dando muita volta, que é isso. Porém, o perfume entrega sim o DNA do Ani. Se você quer sentir o Ani, se você sentir esse perfume aqui, você vai conseguir entender tranquilamente como é a fragrância de dois, três mil reais ali. Então tá muito bom, em relação ao que ele é cobrado, tá muito bom. Preciso dizer pra vocês que é um perfume diferente, é um perfume exótico, é um perfume que vai gerar tendência na perfumaria. Eu acredito que sim. Assim como o Aventus criou tendência com algo novo, a gente tem aqui algo novo. É uma fragrância diferente. Não tem como comparar ele com a perfumaria designer. É um perfume super único, tá? Top, top demais. Por isso que ele é o meu number one. Assim como o Leighton também, né, da Parfums de Mali, já foi meu top 1 e fica ali páreo a páreo. O Viking, da Creed, também gosto demais. O Pegasus, o Aero, de quantos perfumes incríveis. Naxos, da Zerjoff. Todos eles são maravilhosos e estão no mesmo patamar de qualidade, né? E os contratipos ajudam muito a gente a conhecer e também a ter algo parecido com um preço bem mais acessível, né? O meu Ani, o meu segundo frasco, eu tenho ele de 50 ml. Não dá pra ficar usando sempre, né? Então esse daqui vai me ajudar muito a ter essa sensação, até algo parecido, num preço bem mais em conta. A gente tem na evolução a nota de cardamomo, que é uma nota que eu gosto muito também e ela é muito presente nessa fragrância, inclusive também no contratipo. Traz uma pegada quente, traz uma pegada picante, especiada, maravilhosa. A gente tem também no coração groselha negra e a rosa turca. Tudo isso tá aqui nessa versão de maneira mais simplificada, mas tem sim uma junção de tudo, um DNA que o perfume Ani entrega depois de duas, três horas, que é ali a junção de tudo isso. Você não vai sentir todos os detalhes e a naturalidade de cada nota. Mais um resumão geral, dá pra você ter aqui tranquilo, como eu já expliquei. E na base, claro, já falei, mas falo de novo, da baunilha. A gente tem também aqui, Benjoim, Sândalo, Cedro, Patchouli, Musk e Ambroxan. Gente, que perfume maravilhoso, que perfume complexo, tá? Outra diferença que eu senti em relação ao Ani é o Ambroxan. O Ambroxan da Nishane tem uma naturalidade, um toque animálico, afrodisíaco espetacular. Aqui não chegou tanto esse Ambroxan. Veio muito bem feito aqui a baunilha, o toque esfumaçado, né? O Benjoim, que traz um lado resinoso. Tudo isso veio, mas faltou um pouco dos detalhes, né? A rosa turca aparece mais no Ani. Os detalhes, né? Da abertura e também aqui na base, no Ambergris. Mas no contexto geral, tá espetacular. Eu não imaginava que uma marca de contratipo conseguisse chegar tão bem assim, tão bem nesse DNA do Ani. Eu não esperava que fosse ficar tão bom. Me surpreendeu positivamente. Foi muito melhor do que eu esperava. Então, o resumo da fragrância aqui é um perfume com uma baunilha incrível. A baunilha, preciso dizer, ficou impecável, impecável. A Parfum fez muito bem essa baunilha. E esse DNA, assim, do perfume, tá muito bem feito. Tá realmente top, beleza? É um perfume, vamos falar de ocasiões agora. Pra que momento você vai utilizar essa fragrância? É um perfume extremamente romântico. Perfeito para o inverno. Eu falei muito desse perfume no inverno do ano passado, né? Do original. Agora vamos falar do contratipo pra o inverno desse ano. Sensacional, gente. Pra esse friozinho, pra encontros românticos. É um perfume que vai muito bem. Com jaqueta de frio, com cachecol, com roupas de frio. Ele é chique, é elegante. Tem um cheiro de sofisticação e riqueza. Não é à toa que é o meu number one. E é extremamente elogiado e sensual. A minha esposa ama essa fragrância. E eu digo pra vocês que de cada 10 pessoas, eu creio que 8. 8 vão gostar desse perfume aqui, tá? É difícil ele não agradar. Esse é o principal ponto positivo dele. Muito sensual, muito romântico e muito elogiado também. Beleza? Perfumaço pra momentos românticos e encontros. Então, acho que ele vai muito bem pra isso. Tem uma certa informalidade e um certo romantismo, né? É um perfume que não parece o C.H. Man, mas ele tem a mesma intenção de um C.H. Man, de um Boss Bottle, de um Dolce & Gabbana The One. É um perfume chique, classudo, elegante, muito romântico e muito sensual. Recomendo ele pra momentos a dois. Um Netflix, um cinema, um encontro, uma baladinha, vai super bem. Na questão de performance, ele perde também em relação ao original, mas veio muito bem aqui também. Cerca de nove, dez horas na pele. Tá top, tá top mesmo. Original bate 14, 15. Aqui chegou em nove, dez horas, por volta de oito a dez horas. Projeção de uma hora e meia, duas horas. Não, de duas horas moderada. Não chega a ser nem alta e nem baixa. Moderada. Marca presença, diz a que veio, mas não é uma bomba e também não passa batido, beleza? Essa foi a minha resenha completa do Mi da Casa Parfum. Realmente um perfumaço sensual, romântico, que chama a atenção e é muito elogiado, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E pra quem não viu, quero mostrar com mais detalhes aqui, a nova apresentação da Parfum, que mandou muito bem também nos novos frascos, gente. Olha que coisa linda, né? Então o perfume, deixa eu arrumar aqui na câmera, vem nessa apresentação sensacional. Olha só que lindo. Tampa também muito bonita, tá vendo? Sensacional. E essa daqui é a nova caixa que ficou muito legal também. Então aqui, Parfum. Aqui vem na lateral. E aqui atrás também algumas informações, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa bastante like, curta, comente, compartilha aqui também. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu!